Pessoal Oi, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem muito essa eu, não sou daquele tipo de escritora que sofra para escrever, nem se estiver difícil. Sou mais do São Francisco e Pirapora, as Cachoeiras da Serra do Cipó, de Ouro Preto, de Diamantina. Você presta atenção numa coisa, um estado de tanta riqueza e esse com oelhão empatucado para os lados do Rio de Janeiro. É tão interessante como a confluência das coisas acontece nessa cidade. Pobre velha casa de minha infância perdida, que te dirias que eu desaconheço? Fique o mais lindo que puder ou quiser. Surrealize-se, dê um doce criança selvagem. Placas de prossiga, provas para o flagra, fatos numa íntegra, notícias para a república. Confuso em sua intriga, atravessando épocas, desaguando mágoas, aos pés de outra música. Eu vejo o mundo na estação das flores. Tudo sorri, mas minha alma é triste. Passei sem perceber pela faixa que dividia a poesia daquilo que eu fazia. Música É uma galera que se julga de ser responsável É uma cruzada, você tá vendo? É medo, vou brigá-los com amor Não tem medo, sou, sou A melação que vem das margens Aqui, contraste, vivendo é malandrático Com fé quebrada, virando meu body-body Avião virar de forma Digo a cor, dois de correntes Mãos indícios, parada antiga Que em pedro no coração se tua soma Resolvida, não se diz que matem Tá vendo? Tchau Legenda Adriana Zanotto